Olá, este é o Fala MDS, o nosso espaço para conversar sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Thais Adias e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E quem está com a gente hoje é o nosso secretário nacional de inclusão socioeconômica, Luiz Carlos Everton. Seja muito bem-vindo, secretário. Primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão ouvindo o Fala MDS e é um prazer estar aqui para poder sociabilizar todo esse conhecimento sobre o programa Acredita, né? Para que todos possam entender esse programa e acessá-lo. Esse é o nosso objetivo. E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo arroba MDSGOVBR e pelo YouTube no arroba MINDESENVOLVIMENTO e, claro, o Disque Social. Um, dois, um. Microcrédito com taxas de juros acessíveis, prazo adequado, assistência técnica e capacitação. O programa Acredita no Primeiro Passo oferece tudo isso para as pessoas inscritas no cadastro único que querem iniciar ou expandir seus negócios. A iniciativa faz parte do trabalho do governo federal para apoiar os brasileiros e brasileiras a gerarem renda. A grande novidade é que o governo federal criou um fundo garantidor para possibilitar que o público do cadastro único consiga aquele recurso inicial necessário para dar um pontapé no próprio negócio. E o secretário Luiz Carlos vai contar pra gente hoje tudo sobre o programa. Secretário, o Acredita no Primeiro Passo é uma das estratégias do programa Acredita. Nesse caso, voltada especificamente para as pessoas que estão no cadastro único. Qual a importância da inclusão desse público no programa? Veja, o programa Acredita no Primeiro Passo foi lançado pelo presidente Lula em abril. Mas esse programa é baseado em três grandes eixos. É capacitação, qualificação profissional, para o emprego e para o empreendedorismo. Esses três eixos são que vão possibilitar o aumento de renda das pessoas e eles possam efetivamente até sair do Bolsa Família. E essa capacitação e qualificação profissional, ela é voltada para as vagas disponíveis no mercado. Então, se a pessoa tem um perfil para o emprego, terá um emprego. Porque tem muitas vagas, fizemos parcerias com os grandes players nacionais e eles estão oferecendo 10% de suas vagas para as pessoas do cadastro único. E se a pessoa tem perfil para empreender, essa pessoa vai ser capacitada, serão elaborados os planos de negócio dessas pessoas por estruturadores de negócio, que são empresas jurídicas, públicas e privadas, que vão acompanhar todo o processo, levar esses planos para os bancos. Como esse público tem dificuldade de obter garantia, foi constituído um fundo garantidor de crédito, a princípio com um bilhão de patrimônio, o que poderemos gerar até 12 bilhões de crédito nas instituições financeiras. Então, esse programa é diferente por quê? Porque ele dá o acompanhamento, dá a qualificação profissional e, ao mesmo tempo, oferece um fundo garantidor. Só para explicar, este fundo garantidor, ele é diferente de todos os fundos que foram constituídos até hoje. Os fundos que foram constituídos são para pessoas jurídicas, meio e para frente, meio e pequenas empresas. Esse fundo, ele atende as pessoas físicas, oriundo o cadastro único. Os outros fundos, ele cobra uma comissão de adesão ao fundo, que chega até a 6% do valor do crédito. O nosso fundo não cobra nada. E o nosso fundo, além disso, ele cobre 100% da operação. Então, por isso que as taxas de juros vão diminuir para este público, porque nós estamos oferecendo capacitação e um fundo garantidor que vai diminuir o risco da operação. Porque, na composição da taxa de juros, entra a inadimplência. Como a inadimplência está sendo minimizada com o fundo, então, evidentemente, que as taxas serão taxas adequadas para este público nosso. E, secretário, a gente pensou nesse público justamente porque a gente percebeu que os beneficiários, que as pessoas inscritas no cadastro único, muitas vezes já empreendem. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Nós vamos conhecer a Francisca Galvão. Ela já empreende na própria casa e tem o sonho de ter uma lojinha. A Francisca foi uma das pessoas do cadastro único a acessar o crédito do Acredita no Primeiro Passo em Fortaleza, no Ceará. Vamos conferir o vídeo. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu vou arrumar minha casa, faço alvo, cuido de menino, boto de menino para o colégio, ainda cuido da minha mãe que tem 85 anos. Minha vida é essa. Eu recebo bolsa da família, bolsa da família, ajuda no luto, né? E é a renda que eu digo que eu tenho certa. Porque hoje eu vendo produtos, amanhã eu já não posso vender. A renda que eu tenho certa é o bolsa da família. O maior desafio é aquelas pessoas que compram e não vai parar. Já levei muitos calotes, né? Porque se eu fosse... Eu nem era quando estava mais vendendo, mas eu estou teimosa. Me dá um calote, quer que me derrubar, mas às vezes me levante e consigo ir para quem. Meu maior sonho é de mostrar uma lojinha para mim, enfim, tudo, né? Coisa para a criança, utilidade para a cozinha. Tudo, chego aqui, procurou, tudo que procurar eu tenho. Eu acho muito importante essa grande dor, me vim por esse crédito, né? Por esse crédito. Acho muito importante que nem todo mundo tem uma rendinha ali para investir no seu próprio negócio. Por isso que eles não acreditam, né? Eu pretendo ampliar o meu negócio, pegar mais produtos, comprar mais produtos. E me dá para tentar trabalhar à noite para entrar, tipo, meu sonho, eu vou levantar todo dia. É minha mãe, eu vou assistir. Secretário, como o senhor falou, o programa Acredita foi lançado em abril e agora ele está, né, aí mobilizando os primeiros contratos em alguns estados, como o Ceará, e a gente viu, né, agora. E aí o senhor esteve lá nessa cerimônia de assinatura dos primeiros 100 contratos, inclusive todos de mulheres empreendedoras, né? Então eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi esse lançamento lá no Ceará. O senhor esteve com o ministro lá. E qual a importância dessa ação, inclusive, voltada para as mulheres? Veja, foi lançado pelo presidente Lula. Mas, entre o lançamento e a operacionalização, que começou agora, em julho, há toda uma adequação de sistemas, dos bancos que estão aderindo ao Fundo Garantidor. E o primeiro banco que aderiu ao Fundo Garantidor foi o Banco do Nordeste, né? Porque o Nordeste e o Norte são as regiões mais vulneráveis do Brasil, em termos de um público que está no cadastro único e que, portanto, estão na pobreza. Então o lançamento foi lançado em Fortaleza, justamente a sede do banco. E ali os 100 primeiros contratos saíram, né? Como você viu a história aí. E vamos ter muito mais histórias, porque as pessoas têm um sonho de empreender, de colocar o seu negócio. E hoje uma das grandes gargalas ainda é o acesso ao crédito. Hoje, só 9% deste público acessa um crédito. A maioria acessa crédito ainda através do cartão de crédito. 39% desse público, cartão de crédito. Imagina, com taxas de até 13% ao mês. Outra fonte é o próprio fornecedor, que coloca o seu produto consignado, cobrando taxas de até 20%. Então, este programa vai dar essa liberdade a essas pessoas de comprar onde eles quiserem comprar, com taxas de juros execuíveis para viabilização do seu próprio negócio. A rentabilidade desses negócios é em torno de 20% ao ano. Como vamos oferecer uma taxa de 53%, como é hoje praticado a maioria do mercado? Então, é inviável. Por isso que eu acredito, ele veio para viabilizar esses negócios e dar uma vida digna a essas pessoas, né? Que, ao empreender, eles possam ganhar muito mais. Tem pessoas que passam a ganhar 3, 4 salários mínimos montando o seu próprio negócio. A ideia é fazer esses negócios crescerem, né, secretário? Porque como a gente viu ali a Francisca que já empreende, a gente percebeu no Cadastro Único que já tem muitas pessoas empreendendo, né? A gente tem um levantamento de quantas elas são, quantas pretendem empreender. Hoje temos mais de 4 milhões de pessoas nessa condição para empreender. E se você for fazer uma análise do Cadastro Único, no Cadastro Único hoje, a gente tem 96 milhões de pessoas que ganham até meio salário mínimo. E se você fizer um corte entre 16 e 64 anos, mais ou menos, que é um pouco potencialmente ativo, você tem aí 54 milhões de pessoas em condições de empreender. Então, os números são muito grandes, mas também o programa, ele tem, a finalidade tem escala, né? Então, a gente vai ver muita gente sendo beneficiado e mudando a sua faixa de renda, né? Porque, só para lembrar que o Cadastro Único tem 2,7 milhões de pessoas com nível superior. Tem 14 milhões de pessoas com nível médio completo. Essas pessoas precisam apenas de uma oportunidade, porque o nível de educação já tem. Basta uma qualificação, uma adequação e facilmente elas sairão dessa condição que se encontram. Secretário, a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco. E você que nos acompanha, o Fala MDS, volta em alguns minutos. Até já! Estamos de volta com o Fala MDS e hoje eu converso com o nosso secretário de Inclusão Socio-Econômica, Luiz Carlos Everton, sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. Secretário, uma das preocupações do governo federal durante toda a construção do Acredita no Primeiro Passo é que esse crédito, né? Que é uma das ações centrais do programa, possa de fato impulsionar a geração de renda e não se tornar uma dívida, né? Mais uma coisa para onerar essas famílias. De que forma o programa trabalha para que esse crédito seja realmente efetivo no negócio das pessoas do cadastro único? Veja, nós estamos adotando o mesmo padrão é que o Banco do Norteeste lançou o Crédio Amigo, o microcrédito, que hoje tem mais de 20 anos de experiência positiva e se tornou o banco que mais financia microcrédito em toda a América Latina. E qual é o segredo do Crédio Amigo? É capacitação, acompanhamento, porque é essencial essa orientação gerencial a essas pessoas para que elas possam realmente aplicar os recursos, não no consumo, mas no negócio. Então, nós estamos adotando o mesmo padrão do Banco do Norteeste, estendendo para todo o país, né? Por isso que nós estamos credenciando os estruturadores de negócio, que são empresas privadas que já têm expertise na elaboração de planos de negócio. Então, esse profissional, ele vai ao local, ele vai aonde está o empreendimento desse microempreendedor, entender o que ele quer financiar, quais as receitas que ele vai obter, quer dizer, todo o plano é feito com o próprio beneficiário do crédito. E aí, quando for financiar, ele já sabe exatamente o que deve ou não fazer. os financiamentos que não deram certo e se transformaram em dívidas ou exatamente microcrédito, entre aspas, que se tornaram quase créditos com consumo. Foram financiamentos que foram concedidos, a maioria deles não foram aplicados nas finalidades previstas e muitos deles não tiveram acompanhamento. Por isso que fracassaram e se transformaram em pessoas endividadas. É o que nós não queremos. Nós vamos acompanhar a inadimplência dessas pessoas, entender aqueles que, porventura, tenham tido algum tipo de fracasso que nós não esperamos que nenhum tenha. Então, a gente acredita que, por isso que o nome acredita, ele é muito forte. Por isso, nós acreditamos que este programa vai ser exitoso. Ele está muito concentrado hoje no microcrédito. 77% do microcrédito do país está concentrado no Nordeste. Hoje se aplica mais ou menos 14 bilhões de anos de microcrédito. Por que está concentrado no Nordeste em função do Banco do Nordeste? As outras regiões, basicamente, não aplicam em microcrédito. E é isso que nós vamos fazer com essa melhor distribuição, fazer com que o Norte, as outras regiões, Centro-Oeste, Suíço-Deste, tenham também um padrão de concessão de crédito como o Banco do Nordeste com o seu crédito amigo. Secretário, e quando a gente fala de microcrédito, a gente está falando de que valores? Vamos pensar em exemplos práticos? Como é que esse microcrédito poderia, esse valor que essa pessoa pode pegar ali de microcrédito, pode ajudar nesse pequeno negócio que ela já tem? O microcrédito é regulamentado por lei, é o Programa Nacional de Microcrédito Orientado, que hoje é coordenado até pelo Ministério do Trabalho. Hoje, a lei, ele coloca os valores, valores que vão até R$ 21 mil, é o máximo. E eles podem chegar, ao endividamento, nas outras instituições, até R$ 80 mil. Então, R$ 21 mil é um valor razoável para que essas pessoas possam dinamizar os seus negócios. Até porque, se ele necessitar de mais recursos, ele já vai entrar em um outro patamar de faixa de renda, que não é o nosso público. Então, o nosso público, esses valores são muito adequados para os investimentos, são pequenos investimentos. Você vê que o salão de beleza, um pequeno equipamento, são valores muito pequenos. Então, os valores são esses. As taxas de juros, nós estamos negociando com cada banco, para ser taxas que possam ser viáveis para esses negócios. Então, todo esse programa, ele é regulamentado em lei e é isso que nós estamos seguindo. E, secretário, o senhor falou que as pessoas que acessarem o microcrédito vão ser acompanhadas de perto, além da capacitação que elas vão, que vai ser oferecida, que elas vão ter. E aí, eu queria saber, o Brasil é gigantesco, então, o MDS precisa de parceiros, né, nesse processo de capacitação e de acompanhamento. Quem são os parceiros locais do MDS? Que tipo de parceria está sendo construída? Porque eu imagino que ainda esteja também. Então, quem vai atuar com a gente nesse processo de acompanhamento? Nós temos parceiros públicos e privados. nós fizemos a parceria com todos os institutos federais de educação. São 670 institutos federais. Então, todos eles são parceiros do Ministério. Nós usamos os institutos, eles têm expertise em capacitar esse público, as capacitações são efetuadas para se ter uma ideia e dentro daquele foco que eu citei de itens, temas que têm a ver com as vagas disponíveis. Vou dar um exemplo. Gastronomia é um curso muito terminado. Falta pessoas treinadas em todo o país. Hotéis, pousadas. Aqui mesmo, em Brasília, a demanda é grande. Então, nós precisamos capacitar. TI é outra área gigante. Só aqui em Brasília tem 5 mil vagas de TI não preenchidas. Então, nós temos que visar essas vagas. Também como parceiro, nós temos todo o Sistema S. O SEBRAE é um grande parceiro nosso. CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que vai capacitar pessoas do nosso público e quer obter a carteira profissional para ser motorista. Existe um déficit no país de um milhão e meio de motoristas profissionais. O SENAI. Então, todo o Sistema S está conosco. Além disso, ministérios como o MEC, são parceiros. Ministério do Trabalho, o Ministério da Micro e Pequena Empresa e também o setor privado. O setor privado, a Amazon, já fez parceria conosco, capacitando mulheres. e também algumas empresas, todas as big techs estão nos procurando. O que as empresas procuram? Responsabilidade social e o 17 objetivo da ODS. Então, eles se preocupam com essa responsabilidade social. Também temos parceria com o setor privado, como eu falei, para abrir vagas de emprego. fizemos parcerias com o Carrefour, fizemos parceria com o Grupo Mateus, no Nordeste, fizemos parceria com o Grupo Pereira, que é um grupo forte no Centro-Oeste, com a Coca-Cola. Essas empresas estão abrindo vagas para as pessoas do cadastrão. E eles também têm as suas universidades corporativas, onde eles treinam essas pessoas para ocupar esse esporte de trabalho. e a gente tem tido surpresas. Pessoas que nunca tiveram a carteira assinada, ao ingressarem com o teto de um salário mínimo, é que precisa explicar, mas é só um salário mínimo. Não. Essas pessoas recebem plano de saúde, essas empresas oferecem plano de saúde, essa pessoa recebe o FGTS para quando ela sair, ela ter esse recurso. E tem pessoas que com pouco tempo passaram a ser gerentes diárias, ganhando cinco, seis salários mínimos. Isso já aconteceu. Então, não se pode também fazer inclusão socioeconômica sem a parceria com o setor privado. Então, tem que se juntar o governo federal, governos estaduais, governos municipais e também a iniciativa privada. Também, só para enaltecer, enfatizar, governos estaduais também têm feito parceria no sentido de abrir vagas dos seus terceirizados contratados, onde 10% oriundo do cadastro único. O Ceará já fez isso, a Paraíba já fez isso e, por efeito, dominou outros estados que estão também aderindo a esse chamado do Ministério. Eu vou aproveitar, secretário, esse gancho, que a gente estava falando do microcrédito para empreendedores, mas a gente agora entrou nas nossas outras ações de inclusão socioeconômica, que são essas parcerias para destinar as pessoas que, por acaso, não tem, a gente fala muito em vocação, mas é isso, não tem vocação ou não tem o desejo de empreender para essas vagas no mercado de trabalho. Tem uma parceria específica que eu acho que o senhor podia trazer talvez alguns números para a gente, porque o ministro gosta muito de falar, que é a parceria com o CAEFUR que está empregando pessoas do cadastro único. Eu acho que essa é uma das grandes parcerias que a gente faz. O senhor tem esses dados para atualizar para a gente? Bem, nos últimos oito meses o CAEFUR contratou 21 mil pessoas oriundas do cadastro único e a maioria são mulheres, eles fazem mulheres, mulheres negras, mulheres vulneráveis da periferia, eles treinam essas pessoas e a gente tem tido muito resultado. Essa pessoa que eu citei é alguma dessas pessoas que passaram para outro patamar de renda foi dentro do CAEFUR. então o CAEFUR é um grande parceiro. Também outras empresas como a Coca-Cola que tem também colocado todas as vagas nas empresas disponíveis e a gente coloca essas pessoas dentro do perfil que essas empresas desejam. A empresa quer contratar só mulheres? Temos mulheres, temos 96 milhões de pessoas. A pessoa quer contratar só mulheres negras? Temos mulheres negras. Então, temos todo tipo de público. Que é só pessoas com nível superior, só pessoas com nível médio. Então, temos muita gente que atende aí a todos. Então, se uma empresa vai contratar pessoas e tem vagas, por que não direcionar um percentual para essas pessoas? O ministro Wellington tem levantado essa bandeira em todo o país de que não haja discriminação contra as pessoas que estão no Cadastro Único. Tem pessoas competentes, tem pessoas que precisam de uma oportunidade apenas. A pandemia levou muitos profissionais ao Cadastro Único. E a nossa missão é exatamente essa, abrir uma porta de saída para essas pessoas, dar oportunidade a essas pessoas. Por isso que foi criada essa secretaria ao qual estou à frente. A Secretaria de Inclusão Socio-Econômica tem essa finalidade de olhar para este público e dar essas oportunidades. Secretário, agora voltando um pouquinho para o Acredita no Primeiro Passo, eu imagino que as pessoas que nos acompanharam até agora e que viram todos esses benefícios que estão disponíveis talvez estejam curiosas para saber. Sou uma pessoa que está no Cadastro Único, como eu faço para acessar esse microcrédito. Então, vamos explicar para elas como é que a gente está, como é que elas podem se dirigir, como é que elas vão ser encontradas, onde a gente está buscando essas pessoas para oferecer essas oportunidades do Acredita no Primeiro Passo. Bom, começamos pelo Nordeste. Então, essa pessoa tem que procurar o Banco do Nordeste, as agências do Banco do Nordeste já estão orientadas nesse sentido e lá eles vão direcionar para o estruturador de negócio que vai acompanhar, que vai ver o negócio dessa pessoa e viabilizar o crédito. E a gente, como começou agora a operacionalização, no dia primeiro, agora vamos para o BASA, e aí o BASA vai abrir para o Norte todo. E depois nós temos na fila o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, aí vamos estender para o Brasil inteiro. Acredito que até o final do mês de julho a gente já possa estar operacionalizando em todo o país. E, secretário, antes da gente terminar, eu acho que tem um outro ponto bem importante, o senhor já falou, mas para a gente deixar isso bem claro, muitas vezes, infelizmente, os beneficiários das nossas políticas sociais são vítimas de golpe, de pessoas mal intencionadas, então o que as pessoas precisam saber sobre essas instituições bancárias parceiras do MDS para que elas não sejam enganadas, para que elas não acabem caindo em alguma situação que nem elas e nem a gente quer que aconteça. É, é preciso ter apenas cuidado, quando as pessoas ligarem, é preciso checar com a própria instituição financeira, se for o banco mesmo, os bancos geralmente não ligam, então a pessoa vai à procura das instituições financeiras, no caso, primeiro o Banco do Nordeste, ele vai ver que é uma realidade. A gente também está terminando uma plataforma em que nós vamos disponibilizar para todo o país, onde as pessoas poderão aderir a essa plataforma dizendo, olha, eu quero empreender, eu quero aprender, eu quero emprego e nós vamos redirecionar essas pessoas para essas instituições. Muito bem, secretário Luiz Carlos Everton, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Fala MDS e a nossa conversa sobre o programa Acredita no Primeiro Passo, que é essa ação tão importante para promover a geração de renda para as pessoas do Cadastro Único. Obrigada e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade e no Ministério estamos à disposição para participar de entrevistas, a gente tem ido também às organizações, a gente tem feito parcerias também com as organizações civis, a gente fez agora com a CNBB, que vamos tender com parceria com a igreja católica no país, fizemos com os engenheiros lá no Rio de Janeiro, já vamos com mais de mil igrejas parceiras, levando esse conhecimento, levando como eles acessam, como eles acessam os programas sociais do governo. A gente está levando essa capacitação a todos os programas, mais de 30 programas sociais. Então, como essas pessoas podem acessar? Então, nós estamos treinando lideranças para que essas orientações cheguem aos beneficiários. Muito obrigada, secretário. E eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui no Fala MDS. Se você quer saber mais sobre as nossas ações e programas, no WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo arroba MDSGOVBR e pelo YouTube no arroba MINDESENVOLVIMENTO e, claro, o Disque Social 1, 2, 1. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Música Música